Isso aí, aplica em rarada aí, não tem como você fazer umas paradas da hora aí, eu vou apostar 10 conto hein, comprar munição, comprar munição máxima, você tá louco, eu vou comprar munição Tá de boa Eu vou apostar 100 dólares que eu não tenho Eu também, eu vou apostar 200 aqui Vocês são um monte de vodka hein, velho Ah, opa, 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 opa Compra, compra Ah, comprei umas coisinhas da hora Eu também comprei umas balinhas pra dar pra vocês É Natal time, é Natal Vocês querem bala? Vamos na bala galera Vamos fazer time e matar aquele cara ali Primeiro caramba rapaz, aqui nós passei a... Ih, arma disponível Troca de arma, ai carai Eita poxa, não, não Nicolas, não Nicolas Não Nicolas Nossa, o que foi isso? Nossa, colocaram C4 pra mim ali, ô Black Knight Então você é desse então Fica soltando mina aí nos negócios Não, demorou, velho, demorou Vou lembrar disso, cara Nossa, vão encher de mina no chão Vou passar por tudo delas, velho Oi Oi De novo, velho Caraca, maluco, vocês estão enchendo de mina mesmo Nossa Como? Ah, isso Isso é maldade, velho Na moral Eu acho que vocês estão trapaceando Colocando mina no chão E não deixando um chão Cadê o carro, velho Eu tô lá, o último, velho Vocês me estouraram tudo, velho Nossa, eu não sei o que falou até esse carro Esse carro é violento, hein, velho Ah, mina, que puta que la merda Ah, não, Nicolas Ah, não, Nicolas Eu vou te matar com um tiro só Acabou já? Essas mina curtinho aqui, velho Que da hora essa pista, né, cara? Mano, o Nicolas tá indo pro lugar e água Tem que passar no galeto Nessas porra Susto Eu tô te zoando, hein, cara Porra Vocês estão desbrincadeira comigo, hein Não dá pra ver essas porcaria dessas mina Porque elas são pequenininhas Eu vou ter que passar de um tiro nessa porra no chão Eu vou dar um bicudo no computador Quando eu ver uma coisa dessas, velho Porcaria, né, Spike? Eu vou dar um bicudo mesmo Tô, Black? Eu já tô muito adiantada Então pausa aí, cara É, parece que só tá mina no chão, hein, caramba Deixei vocês, não, só na pistolinha, hein Minhas mina acabou Seus bundão Tá com mitinho, né? Agora que eu tenho uma mina Pra zoar eu vou até tacar sinalizador, olha Nossa senhora, que calma, hein, louco Ih, oi, gente, checkpoint Que boa Pô, mancado Ô, Nicolas, não espera aí Não, você não me esperou Eu ia te esperar Você ia me esperar, tá Eu tava só esperando um ponto estratégico Olha, Nicolas Tô até tacando o sinalizador da Barça Caralho, fui errado Ah, mas como eu sou burro, velho Eu passei direto Morra, eu tava olhando pra frente Se não tinha mina no chão Passei direto, velho O que vocês acham de me esperar aí, colega? Você não tá afim, não? Não, mas eu tô, cara Mas como eu passou vocês Tô vendo me esperar Oi, Nicolas Ah Ô, cara, cheio de mina Granada, que isso, que isso? Granada, cara Granada, meu cara Oi Como é que faz pra soltar o míssil? É... é Morou Não consegue, né, Nicolas Uhul Puta vida, velho Que dificílio, mano Não acredito, velho Eu ia te matar na mesa Uhul Obrigado isso aqui, velho Tô em Rútico de novo É, dá licença, tiozão Tô chegando nessa parada aí Com um monte de mina na mão pra vocês E presente Trazer umas minas pra vocês Pô, Cauê E aí, doido Pô, Cauê O que que foi, cara? Você não é aquele cara que enche de mina? Eu tô aqui com o sinalizador da paz Você vai ver esse sinalizador da paz em você Eita, pô, tá vindo um tiro aqui em mim Vamos lá, vamos lá Agora vai, agora vai É, Nicolas Quer te mim? Quer te mim? O que é? Quer te mim, Nicolas? Oi? Ui, que vacilo Caraca, maluco Eu tô virando tudo errado, velho Caraca, maluco Eu tô virando tudo errado Meu Deus, velho Meu Deus, mano Meu Deus, mano Tchau, caleta, Giovanna Tchau, caramba, rapaz Cê daí, rapaz Cê tá aí querendo me matar? E aí, rapaz Toma essa, então Vocês tão querendo me zoar, é? Pô, mano Já, caramba, não quer soltar Não, rapaz É que meu carro é violento É blindado É difícil Aí, eu vou ganhar Ih, Nicolas Tá muito atrás, hein Ah, meu carinho tava travou, velho Nossa, velho Que lixo Olha, o... Ô, Cali Cê tá com uma mina por aqui, né Tá aqui Ai, ô, miserável Não erro das vezes, não, filho Cê tá virando mortal aí? Nossa, mano Eu aqui de novo Dando rumo e voe aqui Ah, não Ah, não Ah, não Ah, eu já vi Seu fio do enxu Passei do lado Caralho, por que que não estourou? Passei do lado dela Não, mas a mina diz Estourou o explodir Ela estourou, mas não explodiu Hum, então você desce, então Terminei Tô olhando aqui o chão, velho Ah, de novo, ó Falei que eu ganhei a galera Falei que eu ganhei Aperdi 200 Essa parada aí, meu querido Nossa, velho Essas aventuras tudo de vibranho, mano Os caras me zoaram, me zoaram, me zoaram Mas quem com ferro ferra E com ferro ferra ferido Meu Deus Vai, Nicolás Você que mexeu de bom no começo, né Vai, agora mais uma Vai, você deu de novo, hein, Nicolás 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 Não deu nenhuma, cara Vai tomar no mesmo estilo Não consegue, né, Nicolás Não vai ter vídeo moinho no canal, não, cara Não vou deixar vídeo moinho no canal, cara Não vai ter vídeo moinho no canal, não, manhã, tá bom? Nicolás, hein, Nicolás Vou chamar nova gente pra gravar Não deslike no vídeo de vocês Vai ter um deslike pelo menos no vídeo de vocês Vamos lá, né, fazer uma pastinha básica aqui De uns 10 contos Fazer de 200 Cara, esse aí é muito mal de vaca, né Quero avisar que eu peguei um carro diferenciado, né Porque esse aí, ele pula muito Aham, também, peguei um bem show Eu acho que eu peguei mesmo que você Meu Deus Pô, por que eu não tô com outro carro? Ué, por que eu não tô com outro carro também? Eu tô com outro Ué, é louco Olha só, tá muito escarro, hein Aí você mira, aí você é uma mira fácil aqui, hein Ah, que... Eu ia pegar esse carro aí, ué Eu não consegui, não Você mata um, ué Parece, fala pra vocês, velho Eita Nossa, é pelo pântano mesmo, hein Eu saí do meu carro Ah, pô Tô, pelo menos de última eu não sei Pera aí Pera o caramba, rapaz Sai daqui, Drac Ah, recolhas Olha aí, Nicol Você tem que colocar o Cauê, tá? Não vamos se matar, não Nossa Qual carinho então, hein, rapaz Eita, porra Acho que eu coloquei um adesivo na minha porta Acho que não, acho que não foi dessa vez, não Eu vou pelos barrancão mesmo, velho Olha, Nicol Estamos aqui na parceria, hein, Nicol Na parceria, mano Ele tá tacando bomba por aí Olha aí, ó Eita, porra, Cauê Puxou um cozinho ali, velho Uma surpresinha pra vocês Eita, bom? Eita, porra, o Cauê ativou o hack dele Eita, porra, uma bomba A mina de vocês ali, velho Olha a fita, velho Não sei se eu tô tacando mina aqui ainda Beleza Eita do Nicol Que até agora eu não toquei não Eu não toquei nenhuma mina Eu nem tenho mina Então era minha mesmo Eita, porra, tu Ah, velho Uou, liguei o nitro aqui Ah, não, de novo, moleque Ah, se fudeu, mano Ah, o Cauê não passa por aí, ó Era pra isso? Ah, ele estava lá na frente mesmo Caraca, o Nicolas está lá atrás Se você quiser esperar o Nicolas O Nicolas fica atrás e ele pega todas as bombas É aquela hora Ah é? Nossa, acertei o mesmo Ah não, vai tomar no fim Eu acertei o barranco Ah velho Estão deixando essas minas por aí Tanto nego solteiro, você fica deixando minas por aí Ô louco, ô louco Nossa, eu acertei enquanto eu estava derrapando Ah, miserável Eu acertei enquanto eu estava derrapando E aí, Cauê E aí, doido Ah velho, estou triste Errou, hein? Opa Eu estou muito bem vindo Acabou Fiquei esperando só para te ajudar aí Nicolas Tô louco Fiquei esperando o beck passar no avô Tô louco 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 Tô louco